. 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 que saia mais alimento, que saia mais encontros juntos. Aí não é que esperou, né, Elfa? A agricultura é a nossa vida e eu vejo assim, no tempo da gente criança, adolescência, até mesmo no início do nosso casamento, a gente vê assim que a agricultura está mais valorizada agora. Principalmente a agricultura familiar, né? A mulher tem mais vez, tem mais força e a gente trabalha junto, né? Mas é a nossa sobrevivência, é a agricultura, é a nossa vida, literalmente. É um sonho que a gente tinha de realizar, né? A gente sempre vinha os outros trabalhando, os colegas trabalhando. Eu trabalhava tudo nos trator grandes, eu trabalhava no pequenininho, eu sempre ficava para trás. Aí conquistou, né? Traveador do Cicred, né? Com o passar dos anos, agora conseguiu, graças a Deus. É um sonho de consumo, lógico, né? Porque é um sonho que vai ajudar a gente, mas também é um sonho pessoal, assim, realizado, que, como ele mencionou o nosso filho, era um sonho sonhado junto, né? Ele trabalhava no tratorzinho, eu acho que tá falando, ficava para trás, né? E aqui na comunidade, a comunidade toda une para fazer a silagem, né? Cada dia numa propriedade. E o tratorzinho em 79 ficava para trás, né? E o nosso filho também era apaixonado por trator, né? Em 2018, ele foi morar com Deus. Depois de uma imprudência, tiraram ele de nós. Mas ele tá aqui, e esse trator é meio assim, que uma dívida que a gente tinha com ele também, né? E eu tenho certeza que ele tá feliz. Graças ao Cicred, esse sonho dele também, que é dele, era dele, é nosso. Que o sonho dele vive em nós também, né? Tá realizado, na graça de Deus. E ele tá aqui, eu sei que ele tá feliz. E os braços fortes dele não tá aqui para ajudar o catenino, mas o trator tá para ajudar, né? E o coração dele nunca saiu daqui. Então ele tá aqui também com nós. E eu agradeço ao Cicred por proporcionar essa realização desse sonho que também era dele. E o coração dele precisa estar aqui, né? Mas ele tá aqui. Eu não te decepciono fazer, né? O que é isso?